Hoje é dia de mais um Fala Galera E eu espero de coração poder ligar pra você Aqui na live do Instagram Fala Caio! Como você sabia que era eu? Pô, adorei, adorei essa energia aí Com o que eu tô falando? Cara, que massa, Thalita! Tudo bem, Thalita? Cara, que massa, vou aguentar você Imagina, querida, prazer Prazer é todo meu, tá? E você tá falando de onde? De Curitiba, pelo prefixo? Tô falando de Curitiba, aham? A maneira que você atendeu o telefone Já me cativou aqui do outro lado Já elevou o meu espírito Valeu, Caio Obrigada mesmo, te sigo Você é muito inspirador Obrigado Sigo as suas lives Sigo os seus vídeos Curto demais você E cara, eu tô num momento agora Em que eu preciso ser, sabe? Eu tô num momento de autoconhecimento e tal E eu passei por alguns processos difíceis Que me dificultaram o ser Então um dos meus sonhos é ser empresária Ser empresária é ser foda Desculpa a palavra Adoro essa palavra É ser foda, entendeu? É ser foda naquilo que eu faço E assim, eu tô um pouco empacada nisso, entendeu? Em ser isso Me sentir assim E ser isso realmente Sabe? Vestir essa camisa Às vezes eu me perco Tipo, por onde eu começo Aonde eu faço, não sei, entendeu? Eu fico nem assim É isso Otácio, se eu pudesse contribuir com a tua trajetória Fazendo assim Esse pequeno overview que você me deu Uma coisa que eu sigo na minha vida Às vezes muito mais importante saber o que nos move É saber o que nos paralisa, entendeu? Então se eu fosse fazer uma pergunta Cara, o que que tá te segurando? Sabe? O que que tá trancando esse leão na jaula? O que que te paralisa? O que que te rouba energia? O que que te distrai? O que que te neutraliza? O que que você acha? O que que te neutraliza, assim Que você quer tanto E sabe, parece que a jaula tá fechada Eu acho que é medo Medo de não ser boa o suficiente Medo de não ser reconhecida como aquilo E acho que é um pouco de medo E também um pouco de Não saber por onde começar O caminho A trilhar esse caminho, entendeu? Apesar de eu ter um pouco Um pouco de noção É um pouco de assim O que que eu tenho que fazer Mas eu não sei muitas vezes Como começar isso E às vezes eu começo E não sei se eu tô no caminho certo E eu paro Tá, o importante é o seguinte Eu pego porque Eu caí numa mesma armadilha Quando eu comecei a empreender Você não precisa ser boa pra começar Você precisa começar pra ser boa Tipo, permita-se mulher Sabe, permita-se errar Permita-se tentar Permita-se falar Porra, não é por aqui Na nossa jornada Às vezes muito mais importante Do que saber o que fazer É saber o que não fazer Então, é muito importante Assim, não existe Esperar o cenário perfeito Pra você começar Esse cenário é ilusório É paralisante Então, o melhor cenário É sempre agora Você tá definindo onde quer O que quer Por que quer Negociou com a família Sabe, você tá Você tá no espírito Que eu quero Se joga Se permite Sem fazer loucura Sem fazer, sabe Calculando todos os riscos Calculando todos os benefícios Mas se permite Você não vai encontrar O caminho logo de cara Ninguém vence Logo na primeira tentativa E você falou muito De julgamento E pega muitas pessoas Sabe, porra Será que eu vou conseguir Entregar aquilo que eu quero Será que eu consigo Fazer a diferença Naquilo que eu quero Será que eu vou ser julgado Criticado Eu fui muito criticado Muito julgado Quando eu comecei Mas a grande A grande sabedoria É o seguinte, tá Você deve ter um monte De desafio na sua vida Verdade ou não Muito Sabe uma grande verdade Que eu vou falar agora E pode doer Mas eu prefiro ser um pouco rude Mas ser muito transparente com você Sim O mundo aí fora Ninguém liga pros seus problemas Verdade Ninguém liga Ninguém liga pros seus problemas Então, sabe Se desapega do julgamento Se desapega Se você acredita realmente No veículo que você tá Sabe A missão que você tem No propósito que você tem Prefira viver feliz Do que viver certo pros outros Entendeu Então se você tava esperando Alguma coisa assim Vai Entendeu Vai com medo mesmo Porque o medo Ele é um alarme Que ele desperta sempre Quando a gente tá prestes A gente vai fazer algum significante O ruim é quando ele cresce muito Ele nos paralisa Entendeu Então Começa hoje A tirar as coisas do papel Se joga Vai pra cima Começa a pegar a experiência Executa Revisa Aprimora E faz de novo E dá tempo Acho que permita-se Né Essa é a palavra Sim Beleza 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 Uhul Obrigada Imagina Obrigado por trazer Essa energia Tão contagiante Esse vídeo Esse que eu tô fazendo Pode crer que Eu muito mais recebo Com essa ligação Do que dou Tá Tá bom Querido Fica com Deus Uma ótima semana Pra você Imagina Ok Tchau Porra Muito legal, né É incrível Essa troca Por isso Uma grande arma Que eu utilizo Se o seu dia Tá desafiador Se o seu dia Tá desafiador Faz bem pra alguém Que passa É incrível, né Quando você faz bem Pra alguém Parece que o nosso desafio Ele é pequena Ele diminuiu de tamanho Então é uma grande estratégia Pra você que tá aparecendo Pra um momento desafiador Faz bem pra alguém Agora Quando acabar esse vídeo Quando desligar essa live Faz bem pra alguém Assim que acabar Você vai ver como O seu dia melhora Como o seu problema Reduz de tamanho Como o seu espírito eleva Acredita nisso, tá Acredita no fundo do coração Que tem um cara Que faz isso direto Não acredito Ah, meu Deus Fala, irmão Tudo bem? Tá aí, meu irmão Tranquilo Tá Tá Uma coisa aqui Muito boa Pô, que bacana Obrigado por me receber Com tanta energia Nessa ligação O seu dia Que bacana Toma 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 com